Bom, meninas, sejam muito, muito bem-vindas a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, eu vou compartilhar com vocês uma parte bem íntima da minha vida e bem delicada, que é o meu contexto familiar, né, eu e as minhas filhas. Eu sei que muitas de vocês têm dúvidas sobre como é o nosso estilo de vida, como que eu vivo por aqui com relação às minhas filhas, por que que as minhas filhas não moram comigo. Eu acho que muitas de vocês nem sabiam, né, que eu pago, né, que eu pagava pensão para minhas filhas e pago pensão para minhas filhas. E eu sei que muitas mães vivem o mesmo contexto que eu, não de pagar pensão, da filha morar com o pai, enfim, mas o contexto que eu vivia antes dessa mudança que a gente fez, essa troca de guarda. E algumas vezes vocês ouvem eu falar aqui, né, desde que a gente fez a troca de guarda, ou, ah, eu vou pegar minhas filhas, que é meu final de semana de pegar as minhas filhas. Então, para vocês entenderem, eu sei que muitas de vocês ficam pensando, né, será que elas sempre moraram com o pai? O que que aconteceu no meio disso tudo? Por que que as crianças foram morar com o pai, de repente? Então, eu decidi abrir essa parte da minha vida para vocês, até para que vocês possam conhecer um pouquinho mais de Daniela, entender a minha forma de pensar, a minha forma de ver o mundo, de ver a vida, que com certeza não é nada tradicional. E esse assunto é um assunto delicado justamente por isso, né, porque a mãe, dentro da criação de um filho, ela tem muita responsabilidade, ela geralmente é muito mais atacada, né, enquanto um pai, ele nunca vai ser questionado. Se ele não, se a mãe levou um filho na consulta e o pai não foi, dificilmente o médico vai perguntar, cadê o pai da criança? O pai não pôde vir? Agora, se um pai leva um filho na consulta, o médico já pergunta, cadê a mãe? O que que aconteceu com a mãe? Porque a mãe parece que nunca pode faltar, né? Então, mas graças a Deus e graças às pessoas abrindo a mente, isso tem mudado, né, os pais estão mais participativos na criação dos filhos, eu sei que essa não é a realidade da maioria das pessoas, eu, por exemplo, não tenho registro do meu pai na minha certidão de nascimento, mas eu sinto que a gente precisa de pessoas que pensem fora da caixa pra que a gente viva uma mudança aí social, né, no macro, eu acho que tem que ter essa mudança no micro, tá? Então, vamos lá, vamos lá, eu sei que é um assunto polêmico, né, e agora eu tenho que aguentar as consequências de escolher essa vida pública e compartilhar a minha vida na internet, tá? Como que começou? Vou começar do começo pra vocês entenderem. Eu fui casada com o pai das minhas filhas, então eu casei de noiva, a gente foi, né, teve lua de mel e tudo mais, mas morávamos quando decidi me separar, eu, ele e as nossas filhas, né, nossas duas filhas, uma que se chama Carol, que hoje tem 12 anos, e a Sophie, que tem 9 anos. Elas têm menos de 3 anos aí de diferença, e quando eu decidi que eu não queria mais continuar casada, a Sophie tinha 4 meses apenas, e a Carol tinha 3 anos ali, mais ou menos, é 2 anos e meio de diferença, ela ia fazer 3 anos quando eu decidi que eu queria me separar. E aí, a gente, cada um seguiu o seu caminho, desde que a gente se separou, a gente nunca ficou, a gente nunca teve recaídas, foi uma conversa, assim, eu tava muito esgotada naquela época, isso é assunto pra um outro vídeo, posso compartilhar porque que eu decidi me separar, mas não teve traição, não teve outra mulher, nada disso, assim, foi outro contexto ali, a separação. E daí, quando a gente se separou, a gente fez divórcio, tudo bonitinho no papel, foi acordado que ele pegaria as nossas filhas a cada 15 dias e pagaria uma pensão pra elas, que eu acho que isso é o que acontece, é o tradicional ali da sociedade, né? O pai paga a pensão e vê os filhos a cada 15 dias. E foi assim que aconteceu. Então, as minhas filhas, ou melhor, as nossas filhas, ficaram comigo depois do divórcio e ele seguiu a vida dele sozinho, né? Divorciado. E foi assim por sete anos. Então, a Sophie e a Carol só foram morar com o pai quando a Sophie tinha sete anos e a Carol ia fazer dez anos. Então, elas, por sete anos, né? Elas moraram comigo. E como que isso aconteceu? Bom, depois do divórcio, eu tinha um negócio de doce, eu era confeiteira na época e começando a trabalhar com a internet. Só que bem nessa época, o meu negócio de confeitaria, o meu negócio de doce quebrou. Então, a casa que a gente morava, que era uma casa alugada, que morávamos quando era casada, eu fiquei na casa, ele foi, saiu da casa, levou o carro, enfim, e eu fiquei na casa com as crianças. Ali, eu comecei a passar um processo de muito perrengue na minha vida e fui morar num porão com as duas pequenas e tentando me reerguer em meio toda aquela dificuldade. Então, a Sophie ali com quatro meses, seis meses, sete meses, eu tava ali naquele perrengue ainda, quero ele ali com três, quatro, né? Pra quatro anos. E eu não tinha vaga pra Sophie na creche e eu não tinha uma rede, assim, de apoio pra contar. Então, eu morava na cidade do pai das minhas filhas, não morava na minha cidade natal, que é uma cidade vizinha. Então, eu não tinha amigos ali, mas eu tinha uma tia dele e um tio que me ajudavam muito nessa época. Então, eu podia contar com eles, mas não todos os dias pra sair pra trabalhar. E aí, eu vi na internet uma possibilidade de criar minhas filhas, de ter tempo de qualidade, de se elas ficassem doentes, eu podia estar em casa com elas, de não ter que faltar serviço quando não tivesse, tipo, emenda feriado na creche e tudo mais. E aí, eu decidi que eu ia tentar fazer o meu negócio dar certo e eu ia continuar vivendo, passando os perrengues que eu tivesse que passar. E eu não cogitava sair da cidade dele, não porque eu queria alguma coisa com ele, assim, a gente nunca ficou depois que a gente se separou. A gente nunca deu um beijo, a gente nunca teve uma recaída. Foi um ponto final mesmo, assim. Mas, eu queria que elas tivessem contato com o pai. Porque eu conheci meu pai, já tinha 15 anos quando eu conheci meu pai. E eu sei a falta que foi crescer sem pai. Eu acho que eu me tornei essa mulher muito fortona e dou conta de tudo, faço tudo, resolvo tudo, justamente por essa falta de segurança que um pai proporciona pra um filho. Então, eu fiquei com medo de, assim como o meu pai não arcou com as responsabilidades comigo, com compromisso e nada disso, mesmo com todo aquele perrengue, ao invés de morar na cidade onde eu tinha amigos na época, eu decidi ficar na cidade dele, passando o perrengue, porque eu tinha medo que ele desse uma desculpa. Assim, ah, hoje eu não vou poder ir lá ver as crianças, porque, sei lá, por causa da distância, e ficar se arrumando pretexto pra isso. Hoje, analisando todo o contexto, eu vejo que ele não seria esse pai que arrumaria desculpa pra não ver as filhas. Mas como eu tinha o meu histórico com o pai, né, e decidia muito a partir das minhas feridas, porque eu ainda não tinha passado pelo processo de autoconhecimento, eu ainda vivia de uma forma muito inconsciente, eu decidi ficar passando o perrengue na cidade dele pra que ele pegasse as crianças a cada 15 dias. Então, ele pegava elas no sábado de manhã e devolvia elas no domingo à noite. Então, ele ficava com elas de um dia pro outro. Ficava com elas ali um pouco mais de 24 horas. Passou um tempo, a vida foi melhorando um pouco. Eu senti que, depois do divórcio, ele continuou fazendo o papel dele de pai, pagando a pensão. Ele nunca atrasou pensão, ele nunca deixou de pagar a pensão das crianças. E ele sempre pegava elas, tipo, um final de semana sim ou não. E quando ele não podia, ele sempre pedia pra trocar ou avisava, e aí ele pegava dois finais de semana seguido. Então, eu nunca tive problemas com o pai das minhas filhas de ele não pegar elas a cada final de semana. Beleza! O tempo foi passando, eu me mudei da cidade, saí da cidade dele, fui morar numa cidade ali, aqui perto, né? Ele morava em Blumenau, a gente morava em Blumenau, e a gente foi morar em Camboriú, que é do lado aqui de Balneário Camboriú. E mesmo assim, ele ia de Blumenau, pegava as crianças em Camboriú, e aí a gente combinou, como eu tinha carro daí já na época, eu levava e ele trazia, ou ele buscava, e eu ia buscar elas lá na cidade dele. Então, a gente sempre teve essa, a gente orquestrava bem essa divisão, de um leva e outro busca, pra não ficar muito pesado pra cada um. Ele pagava a pensão, e ficava com elas aí, a cada 15 dias. Só que à medida que eu ia praticando o autoconhecimento, e por incrível que pareça, esse meu desejo de dividir mais as responsabilidades, não veio por conta das crianças. No meu processo de autoconhecimento, eu comecei a trabalhar trocas desequilibradas na minha vida. Isso aconteceu por conta da minha vida profissional. Eu tinha uma sensação de que eu entregava muito conteúdo, mas eu não recebia na mesma proporção. Então, eu sempre fui a pessoa lá atrás, que vendia produtos muito baratinhos, e eu sentia que eu tinha que fazer muito esforço pra vender produtos baratinhos. Eu dava muito atendimento, tetarelin de graça, eu dava muita mentoria de graça, eu fazia muita coisa de graça. Ou seja, eu tinha que trabalhar muito pra conseguir um pouco de dinheiro, pra sustentar nossa casa, né? E pra cuidar da casa, dos filhos e tudo mais. Então, eu sentia que tinha um desequilíbrio muito grande, porque eu me sentia muito cansada, muito cansada nessas trocas em desequilíbrio na minha vida. E aí eu percebi que eu precisava ajustar esse dar e receber, né? Na vida profissional. Isso era foco na vida profissional. E como eu entendo que tudo tá interligado, eu comecei a querer ajustar todas as trocas que estavam desequilibradas na minha vida. Eu disse, bom, chega de ficar dando atendimento de graça, eu preciso me posicionar, e eu preciso receber algo por algo que eu entrego. Na época, eu tinha um canal de autoconhecimento, e eu sentia isso, assim, que eu dava muito conteúdo, e quando eu abria carrinho pra venda, eu quase não vendia. Quando eu abria minha agenda de atendimento de tetarelin, quase ninguém entrava, e eu sempre dando muito conteúdo, compartilhando minhas experiências de autoconhecimento, entregando pra caramba, e eu não tinha esse retorno financeiro à altura do que eu achava que eu merecia. Então, a partir dessa consciência, dessa percepção, eu disse, bom, vou ajustar o dar e receber, as trocas, pra trazer esse equilíbrio na minha vida. E foi nesse momento da minha vida que eu percebi que virou uma chave, eu olhava pro pai das minhas filhas, e eu dizia, nossa, ele é um ótimo pai, ele é um pai foda, e ele realmente é, tá? Só que eu achava que ele era um pai foda, porque ele pagava pensão em dia, e eu achava que isso ali era, tipo, eu colocava ele, e é muito interessante, né, que quando a mãe faz muito menos, a mãe é apedrejada, mas se o cara paga pensão e pega quatro vezes no mês, nossa, ele já é um grande pai, assim. E ali, quando eu comecei a querer equilibrar essas trocas, parece que rasgou um véu da ilusão que tinha na frente dos meus olhos, e eu comecei a ver as coisas, não com muita glitter e purpurina, mas como as coisas, de fato, elas zeram. E aí, eu percebi que eu passava muito trabalho pra criar as minhas filhas, né, eu já morava mais, perto da minha cidade natal, mas ainda não tinha essa rede de apoio, não tinha um pai pra contar, minha mãe não deixava minhas filhas com a minha mãe, tipo, pra sair com as minhas amigas todo final de semana, eu realmente renunciei a minha vida de solteira, a minha vida de balada, pra cuidar das minhas filhas. Então, eu posso contar nos dedos de uma mão, nesses sete anos, as vezes que eu deixei elas pra fazer alguma coisa de noitada com as minhas amigas. Não, eu fiquei com as minhas filhas durante todo o tempo, eu assistia filme com elas, nós assistimos 536 vezes Harry Potter, eu levava elas no parquinho, pra brincar no parquinho de diversão, eu levava elas pro praia, eu levava elas no cinema, a gente assistia séries juntas, a gente jogava Uno juntas, a gente brincava de boneca, a gente jogava stop, então, eu fui uma mãe e sou uma mãe muito participativa, só que é muito cansativo você nutrir duas crianças, encontrar tempo pra se nutrir, encontrar tempo pra produzir dinheiro, porque eu não recebia ajuda de custo, eu recebia a pensão das minhas filhas, mas eu tinha um aluguel pra pagar, água pra pagar, luz pra pagar, roupa, comida, todos os dias, acordar, dar comida, levar pra escola, buscar na escola, fazer tarefa, assistir filme, levar pro parquinho, levar na praia, acolher quando o filho tá triste, ou com saudade, enfim, então, contar historinha, nossa, eu contei muitas histórias pras minhas filhas, e eu comecei a perceber que eu me sentia muito sobrecarregada, então, eu não tava só sobrecarregada no trabalho, aonde eu dava muito pras minhas, as minhas clientes, só faltava eu colocar a senha no canal delas e fazer a parte delas, só faltava gravar um vídeo pra elas, assim, eu dava tudo muito, muito, muito mastigadinho, então, era onde eu me sobrecarregava, e às vezes, eu atraía pessoas que não faziam a parte delas, então, eu tinha que dar muito, receber muito pouco, e ainda assim, o processo não se desenvolvia, porque as pessoas não faziam a parte delas, e eu ficava frustrada, porque eu não posso fazer a parte delas, então, eu comecei a perceber esse desequilíbrio em vários aspectos, e quando chegou na parte da maternidade, eu comecei a pensar assim, caramba, eu fico com as crianças duas semanas até que o pai pegue elas, né, e durante essas duas semanas, ele chega do trabalho, e ele pode escolher, se ele vai jogar futebol com os amigos dele, se ele vai encontrar uma menina pra sair, pra conversar, ou se ele simplesmente, depois de um dia foda de trabalho, ele vai simplesmente deitar na cama, e vai descansar, e vai dormir, ou vai ver uma série tranquilo, a rotina desse pai, eu comecei a avaliar, era muito mais tranquila do que a minha, que durante esses 15 dias, até que, esses 12 dias, né, que dá duas semanas ali, até chegar na sexta, na sexta-feira dele pegar as crianças, ele chegava e descansava, ou saía, ou jogava bola, e eu tinha que estar ali, pega da escola, faz tarefa, assiste, não importa se eu tô com dor de barriga, se eu tô com cólica, se eu tô com dor de cabeça, eu não tinha os mesmos direitos que ele, só que eu era cobrada da mesma forma, e aí, tem a pensão que chegava, só que a pensão não supria todas as despesas dessa criança, dessas crianças, né, então, se o dinheiro que ele dava pras crianças, suprisse todas as despesas delas, mas não, então, vinha o dinheiro dele, só que eu também colocava dinheiro na criação delas, porque tinha o aluguel, tinha luz, tinha água pra pagar, tinha internet pra pagar, tinha roupa pra comprar, então, assim, financeiramente, nós dois contribuímos, só que quando chegava nas outras necessidades que essas crianças tinham, que os nossos filhos tinham, de educação, fazer tarefa, roupa limpa, comida todos os dias, contação de história, jogar, passar tempo de qualidade juntos, porque as minhas filhas, eu não deixei nem elas terem celular, as minhas filhas com 4, 5, 6 anos, não é criança, assim, ó, ó, fica no celular que eu vou fazer as coisas, não, eu não deixava minhas filhas ter celular quando elas eram crianças, então, minhas filhas desenham muito bem, porque elas começaram a desenhar muito cedo, então, elas brincaram muito de boneca, elas demoraram muito tempo até que elas tivessem o primeiro tablet delas, pra que elas tivessem contato com telas, né, então, assim, além de estar ali muito presente e não ser uma mãe que vou pra balada e deixo minhas filhas com os outros, ou fica com a tua avó aí pra mim dar uma voltinha no shopping sozinha, eu realmente me sentia sobrecarregada, porque eu tava ali realmente fazendo o meu papel de mãe, mas, eu tava tentando ser pãe, eu tava tentando ser pai e mãe, né, eu tava tentando fazer uma parte que não era minha, porque eu tinha muito esse aspecto da fodona, da fortona, que dá conta de tudo, e ali eu comecei a decidir que eu queria trabalhar mais essa energia feminina e que eu não queria mais ser pãe, eu não queria ser aquela mulher forte, eu não queria ser mais aquela mulher foda, então, eu tinha muito forte essa energia masculina, quando estragava uma resistência, queimava, era eu que trocava resistência, eu não pensava, assim, em alguém pra me ajudar a trocar uma resistência, eu me lembro que chegou o biliche delas, eu montei o biliche, chegava a hack, eu que montava o hack, então, tinha um problema no encanamento da pia, era eu que resolvia o encanamento da pia, e toda essa força que eu gostava de, eu me gabava um pouco de ser aquela mulher foda que dá conta de tudo, no fundo, eu tava por dentro estupiada, sabe, chegava a hora delas dormir, porque isso também foi uma coisa muito legal, assim, né, além de estar ali muito na vida das minhas filhas, eu eduquei elas, então, minhas filhas tinham um horário pra dormir, quando dava oito e meia, nove horas da noite, no máximo, elas iam pro quarto delas, fechava a porta e iam dormir, então, eu era muito elogiada também pela família dele, pela educação que as minhas filhas têm, e elas entendem muito bem sobre limite, sobre não, eu não dava presente de Natal pra elas, nem presente de aniversário, porque eu tava me reerguendo, e eu explicava isso pra elas, olha, hoje, a mamãe não tem como comprar presente pra vocês, a gente é no supermercado, elas não tinham bala, todinho, iogurte, e eu sempre achava que elas não iam morrer se não tivesse uma bala, um iogurte, um todinho, assim, era mais pra comida básica mesmo, do dia a dia, e eu sempre dizia, olha, a mamãe tá estudando e a mamãe tá trabalhando, pra amanhã, dar uma vida muito melhor pra vocês, vai chegar um dia que eu vou levar vocês pra conhecer o hotel, eu vou levar vocês pra ir no cinema, porque até então a gente ainda não ia, né, foi bem no começo quando eu comecei a ensinar a elas que elas não iam ter um monte de coisas que outras crianças tinham, que elas iam chegar na escola e elas iam ver crianças que estavam com ovo de Páscoa, com caixa de bombom, e elas não iam ter ganhado nada na Páscoa, né, que ia chegar, Natal nem tanto, né, porque já estão de férias na escola, mas que às vezes aniversário elas não iam ganhar presente, e elas sempre entenderam isso muito bem, então, eu sempre conversei muito com elas, ensinei muito elas sobre a vida, né, nunca fui uma mãe que tipo assim, ai, dá tudo o que querem, não, eu me lembro que quando a gente saiu de Blumenau, e a gente veio morar em Camboriú, depois a gente morou em Itajaí, que era a minha cidade natal, elas sentiam falta das crianças da outra escola, e elas ficavam tristes, nem por isso, porque tá triste, ai, quer um pirulito, quer um chocolate, quer celular, não, eu ensinei elas a sentir a tristeza, a viver a tristeza, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem sentir saudade, tudo isso são emoções que fazem parte da vida, né, e eu não dava alguma coisa pra camuflar essa tristeza, e quando eu tava triste, eu também ficava triste na frente das minhas filhas, muita gente me criticava por isso, ai, não chora na frente das crianças, eu não, eu quero que a mãe delas, que elas saibam que a mãe delas também fica triste, que a mãe delas às vezes, né, chora, pra que quando elas crescerem, quando elas se sentirem tristes, elas entenderem que não tem problema algum em ficar triste, né, e como diz o livro de Eclesiastes, há tempo pra todas as coisas debaixo do céu, há tempo de cantar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de colher, há tempo de plantar, então, todos esses tempos são muito importantes e fazem parte de uma vida real, então, muitas vezes, assim, elas estavam tristes e eu dizia, vai lá, deita lá no quarto, sente essa tristeza, fica triste, quando passar, porque vai passar, daí você volta, eu me lembro até hoje uma vez, uma tia do pai delas, né, falou assim, ai, a FIFA tá aqui triste e tal, e eu não sei, porque a criança, ela sabe com quem ela vai ganhar no choro, comigo, minhas filhas não me ganham no choro, não me ganhavam no choro, né, então, assim, eu não tenho problema nenhum com criança que chora, e aí, eu disse pra tia dele, né, eu falei assim, pede pra Sofia lá no quarto, chorar, o que ela precisa chorar, sobre o que ela tá chorando, seja porque não recebeu alguma coisa que queria, e criança tem que se frustrar mesmo, às vezes não vai receber, deixa ela ir lá chorar, e depois, diz pra ela que quando ela terminar, diz pra ela sair, ela se enturde, diz que isso vai funcionar, pode confiar, fala pra ela ir lá pro quarto, chorar, porque às vezes a criança fica chorando só pra chamar atenção, né, chorar lá sozinha, o que tem que chorar, e depois ela volta, e ela assim, menina, não é que funcionou, e foi assim, ela foi lá, chorou o que tinha pra chorar, então, foi assim que eu ensinei as minhas filhas, assim, né, só que eu me sentia muito cansada, porque eu não tinha, é, vida social, porque eu era mãe, e tava sempre ali com elas, os dias que eu tinha pra sair, e fazer alguma coisa sozinha, era o final de semana, que elas estavam na casa do pai, ou seja, quatro dias no mês, era o dia que eu tinha pra decidir, se eu estudar tranquila, sem ser chamada, se eu ia ir pra um pagode com as minhas amigas, ou se talvez eu fosse trocar mensagem com alguém, ou me encontrar com alguém, porque eram os únicos dias no mês, que eu tinha pra fazer alguma coisa que eu quisesse, ou ir num cinema tranquila, porque eu não ia deixar minhas filhas sozinhas em casa, pra ir pro cinema, pra ir pra balada, né, e não fazia isso, não deixava com outras pessoas, então quando eu chegava nesses quatro dias, que eu tinha sozinha, que elas estavam, né, sobre os cuidados do pai, eu tava tão cansada, da rotina da semana, dos dez dias, doze dias que elas ficavam ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ou seja, doze dias, aí na sexta, iam pra casa do pai, eu tava tão cansada, desses doze dias ali, fazendo tarefa, fazendo café da manhã, fazendo almoço, fazendo café da tarde, janta, preocupada em correr atrás do dinheiro, de comida, durante toda essa semana, ter o dinheiro pra pagar aluguel, ter o dinheiro pra pagar luz, ter o dinheiro pra pagar internet, ter o dinheiro pra pagar água, ter o dinheiro pro trabalhinho da escola, né, então correndo atrás desse dinheiro, educando, levando pro parquinho, assistindo filme, jogando Uno, era tanta coisa durante esses doze dias, quando chegava nos meus quatro dias, que elas estavam com o pai, por incrível que pareça, foram raras as vezes que eu saí pra ir pro pagode, porque só o fato de eu deitar, e acordar, e aquele silêncio, assim, e simplesmente eu só queria ficar em silêncio, sabe, que não ia ter assim, e por incrível que pareça, eu ouvi assim, ô mãe, ô mãe, as vezes eu entrava no banheiro, já tinha gente batendo na porta, ô mãe, ia tomar banho, ô mãe, e aí eram os quatro dias que eu não escutava, ô mãe, que eu podia olhar pra mim, tomar um banho, sabendo que ninguém ia bater na porta, ou fazer um xixi, sabendo que ninguém ia bater na porta, e que eu só precisava me preocupar com o meu almoço, eu só queria ficar em silêncio, e aí eu ficava em silêncio, o final de semana inteiro, em casa, sozinha, as vezes eu saia, me levava pra tomar um café, sozinha também, então era o momento que eu tinha pra me nutrir, e eu me nutro muito sozinha, é o momento de me regar, assim, e aí, gente, quando chegou nesse momento de perceber essas trocas em desequilíbrio, profissionalmente falando, que eu sentia que eu dava muito, eu recebia pouco no trabalho, eu comecei a perceber essa troca em desequilíbrio na maternidade também, então eu falei, porra, durante 12 dias eu tô aqui, lavando, cozinhando, passando não, né, porque hoje em dia a gente não passa roupa, vamos combinar, lavando, cozinhando, brincando, ensinando, fazendo tarefa, educando, ensinando sobre guardar dinheiro, sobre dormir cedo, sobre escovar os dentes, sobre tomar banho, porque elas eram pequenas quando eu me separei, 4 meses é um bebê, e quando elas foram morar com o pai, elas já estavam, nossa, né, já contribuíam, porque quando é criança não contribui, quando é criança, quando é bebê, o bebê não tem como contribuir, ele precisa ser nutrido, então elas moraram comigo na fase que elas precisavam muito de mim, né, então junto com isso tinha minha avó, que mora no Rio Grande do Sul, então minha avó não era esse braço direito que eu podia contar, é, pra aliviar, então eu tava ali o tempo inteiro com cólica, com dor de barriga, com dor de cabeça, eu, pra não dizer que eu, que elas não ficaram com o pai, ficaram quando eu peguei covid, então, elas ficaram mais de 10 dias lá, e nas férias também era um tempo que eu podia descansar, porque dentro do acordo judicial era isso, né, ele pegava elas a cada 15 dias, pagava a pensão, e nas férias de dezembro, metade das férias elas passavam comigo, metade das férias elas passavam com ele, então nas férias era um período que eu podia mais assim, e aí era quando eu combinava de sair, e aí eu tinha energia e força pra ir pra balada, pra conversar com alguém, sabe, pra trocar, mas durante todo o ano praticamente eu só queria descansar nos meus 4 dias, e aí quando eu comecei a olhar pra esse cansaço que eu sentia durante todo o mês, que o mês tem 30 dias, nesses 30 dias, 4 dias elas ficavam com o pai, e 26 dias no mês, elas eram só minha responsabilidade, de arrumar, levar pra escola e tudo mais, e quando eu olhei praquilo eu falei, nossa, tem um puta desequilíbrio aqui, porque se eu contribuo com elas financeiramente, ele contribui financeiramente, mas eu também contribuo financeiramente, ele fica metade das férias, eu fico a outra metade, só que o mês tem 30 dias, e durante 26 dias no mês, ele pode sair, jogar bola, ir pro shopping, marcar um encontro, se relacionar, dormir, descansar, e eu, durante 4 dias no mês, eu posso escolher o que eu posso fazer, e durante 26 dias no mês, eu não posso escolher o que eu posso fazer, e enquanto ele tem uma vida livre, tem uma puta de uma coisa errada aqui, e a gente precisa resolver, e aí aquele, aquela ideia que eu tinha do que era ser um bom pai, que eu aprendi socialmente, que ser um bom pai, era o pai que paga a pensão, e pega os filhos certinho, isso já pro homem basta, né, pra ele ser considerado um pai foda, eu comecei a ver que, putz, não, pera lá, eu tô aqui fazendo mais do que eu deveria, então a gente precisa equilibrar essas trocas, e foi a, foi quando, e a Carole, a Carole sempre teve uma ligação, a Carole é a mais velha, né, que hoje tem 12 anos, ela sempre teve uma ligação muito forte com o pai dela, e ela sempre falava que queria morar com o pai, desde muito pequena, ela sempre dizia, mãe, quero morar com o meu pai, quero morar com o meu pai, quero morar com o meu pai, a Sophie nunca quis morar com o pai, a Sophie, ele mesmo falava, a gente fez um filho pra cada um, né, porque a Carole sempre foi dele, e a Sophie, que é a menorzinha, sempre foi minha, então a Sophie sempre tinha essa coisa comigo, e a Carole sempre teve muito essa coisa com o pai, e o sonho da Carole era muito morar com o pai, dito isso, né, eu decidi corrigir, esse desequilíbrio que eu percebi, eu falei, bom, se os filhos são nossos, é nossa responsabilidade educar, é nossa responsabilidade nutrir, é nossa responsabilidade cuidar, e aí foi quando eu propus pra ele a guarda compartilhada, que era passar metade do mês com ele, metade do mês comigo, pra que nós dois tivéssemos os direitos iguais, e aí ele não me mandaria pensão mais, porque elas estariam 15 dias com ele, então ele não precisaria mais pagar a pensão delas, e durante esses 15 dias que elas estivessem com ele, eu poderia trabalhar tranquila, eu não precisava me bater pra arrumar um jeito de trabalhar, porque, para e pensa, eu falei pra ele, enquanto tu pode chegar do serviço e descansar, ou até fazer uma hora extra, trabalhar mais, eu falei pra ele, tudo que tu tem hoje, é porque tu tem tempo pra trabalhar tranquilo, tu não fica preocupado em pegar na escola, em fazer o teu trabalho mais rápido, pra pegar na creche, ou diz não pro teu patrão, porque teu filho, tipo, emendou o feriado, não, quem faz todo esse rolê sou eu durante a semana, então, além de fazer todo esse rolê de cuidar das crianças, eu ainda tenho que dar um jeito de fazer dinheiro, pra arcar com todas as despesas, e, e é, muito trabalho, então assim, enquanto tu pode fazer hora extra, ou ter mais de um emprego, eu tenho que rebolar dentro de todas as necessidades das nossas filhas, e ainda assim trabalhar, né, então, eu falei, é justo que durante 15 dias, você cuide delas, e se organize com o teu trabalho, e com a responsabilidade dessas crianças, e durante 15 dias eu rebolo aqui no meu trabalho, mas aí eu tenho 15 dias pra trabalhar tranquila, pra produzir mais dinheiro, porque daí eu não tenho tanta coisa dentro da minha rotina, que também vai ser pra elas, né, porque criança precisa de dinheiro pra viver, e fica justa essa troca, ninguém paga pensão pra ninguém, e, durante o mês, 15, 15 cada um, então, foi onde eu decidi fazer essa proposta pra ele, a Carol ficou muito feliz, a Sophie também, porque daí elas também sentiam falta do pai, e por melhor mãe que eu fosse, eu nunca ia suprir a falta que um pai faz, né, eu sei que muita gente vai ser contra isso que eu vou falar, mas por melhor mãe que você seja, você nunca vai substituir a figura pai, e por melhor pai que um pai seja, ele nunca vai substituir a figura mãe, né, e eu digo isso porque eu sinto essa lacuna pai, né, eu já tive um namorado, já contei dele aqui pra vocês, que ele que criava a filha dele desde os 5 anos, e a menina tinha uma lacuna mãe enorme, que nunca ia substituir, por melhor pai que ele fosse, ele era um bom pai, não substituir a falta que essa mãe fazia, então eu entendi ali, que eu tinha que parar de querer ser, e assumir uma responsabilidade que não era minha, então eu não queria, e eu ficava tentando suprir, esses dias todos que elas ficavam comigo, que o pai não tava ali junto, né, então eu disse, bom, eu não quero mais ser pai, eu não quero mais bancada fodona, aquela que dá conta de tudo, aquela que resolve tudo, aquela que sabe fazer tudo, e ali foi o momento da minha vida, que eu comecei a desacelerar, pra dar espaço, pra que as outras pessoas também pudessem me ajudar, e pra que eu pudesse também abrir o meu campo de receber, porque muitas vezes a gente não recebe, porque a gente é muito invasiva, a gente quer dar conta de tudo, a gente quer o mérito de ser a fodona do rolê, e ali eu falei, chega, não quero mais ser guerreira, não quero ser fodona, não quero ser pãe, eu quero ser só mãe, eu não quero ser pai e mãe das minhas filhas, eu vou pro meu lugar, e eu vou ser só mãe delas, porque elas têm pai, e eu vou deixar que o pai faça parte de pai, e eu vou me responsabilizar só pela parte de mãe, e cada um que cuide do seu papel, porque eu vou me responsabilizar só pelo meu, e quando eu decidi fazer isso, e eu fui fazendo isso em várias áreas, pra corrigir essas trocas desequilibradas na minha vida, eu decidi que eu não ia mais mastigar tanto pras minhas alunas, nem pras minhas mentoradas, que eu ia me ocupar de fazer a minha parte, e que uma troca justa é quando todo mundo ganha, porque se tem alguém que tá na mordomia, pode ter certeza, existe alguém que tá sobrecarregado, então eu não ia mais me sobrecarregar, eu ia fazer a minha parte, e eu ia deixar que a outra pessoa fizesse a parte dela, e eu não ia mais me responsabilizar pela parte de ninguém na minha vida, então foi um momento também ali, levou alguns anos até equilibrar essas trocas, foi quando eu também decidi, depois, não falar com a minha mãe, pra ficar no meu lugar de filha, de não ser aquela pessoa que resolve perrengues, enfim, financeiro dos outros, que cada um também tinha que se responsabilizar pelas dívidas que faz, pelos perrengues que assume ali, e foi quando eu conversei com ele, conversei com as crianças primeiro, sobre isso, elas gostaram muito da ideia, porque elas sentiam saudade desse pai, elas sentiam falta desse pai, e quando eu chamei ele pra conversar, sobre a gente fazer guarda compartilhada, ele disse, Dani, você já fez a tua parte, você já fez muito por elas, e tu tem razão, se eu tive tempo pra fazer hora extra, pra trabalhar, pra fazer um monte de coisa, foi porque tu tava realmente com elas, e eu acho que agora é a minha vez de fazer a minha parte, então vamos fazer o seguinte, como a gente se separou, a Sophie tinha quatro meses, era um bebê praticamente, e a Sophie agora vai fazer sete anos em julho, foi um pouco antes de julho que a gente teve essa conversa, e a Carole, ela vai fazer dez anos, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma troca de guarda, eu fico os próximos sete anos, pra ser justa essa troca, eu fico sete anos com elas, tu paga a pensão, se tu quiser, ele me deu essa possibilidade, ele falou assim, se tu quiser tu paga, se tu não quiser não precisa também, ele falou assim, tu pega elas, um fim de semana sim, e um final de semana não, e nas férias, metade das férias elas ficam comigo, metade das férias elas ficam contigo, e se tiver tudo bem pra ti, eu acho que é justo, pra que tu também possa fazer a tua vida, pra que tu possa se desenvolver financeiramente, pra que tu possa correr atrás do teu, e viver, né, e viver também, e aí eu, tipo, fiquei muito surpresa, porque é muito incrível, quando a gente começa, né, e essa é a mágica do autoconhecimento, quando a gente começa a ganhar consciência, de algumas coisas na nossa vida, e a gente toma essa iniciativa, de resolver isso dentro, tudo que tá à volta, começa a se conectar com isso, e se reorganizar do lado de fora também, então uma coisa, que eu conseguia tudo com muito esforço, eu conseguia um cliente com muito sacrifício, eu tinha que dar muito, as coisas começaram a ficar mais leves pra mim, e as coisas começaram a acontecer de uma forma mais harmônica, e aí a gente conversou com as crianças, a Sofia teve um pouco de resistência no começo, depois ela começou a gostar da ideia, de morar com o pai, e aí ele se prontificou aí atrás do advogado, pra fazer essa troca de guarda, e aí eu assinar os papéis, pra gente fazer isso de uma forma judicial, certinha, né, o combinado não sai caro, e foi, e aí foi isso que aconteceu, aí em julho ele ia se mudar, e decidiu, nessa mudança, e as crianças irem também, e aí a gente fez a troca de escola, fez a troca de guarda, e foi um período um pouquinho desafiador pra mim, essa fase de adaptação, e aí eu passei a pagar, eu escolhi pagar a pensão pra minhas filhas, não só a pensão, né, como que elas precisam, eu tô aqui disponível pra fazer a minha parte como mãe, pra ser justa, né, a pensão já teve vários reajustes, e sempre que tem reajuste, nem precisa me pedir, eu mesmo já vou lá e reajusto, eu não reajusto, eu nunca fiquei um mês sequer, sem pagar a pensão das minhas filhas, todo esse tempo que foi, quando a Sofie tinha sete anos, agora a Sofie fez nove, então já tem dois anos que elas moram com o pai, eu nunca falhei um final de semana meu com elas, eu nunca falhei nas férias, e aí como elas foram em julho, a gente fez essa troca de guarda em julho, e eu sempre tive esse sonho de morar em São Paulo, porque eu sou de Santa Catarina, foi quando eu vi uma possibilidade de morar em São Paulo, então por isso que eu fui pra São Paulo, sem as minhas filhas, então eu fui pra São Paulo, dia dois elas foram morar com o pai, no dia seis de julho eu tava embarcando pra São Paulo, e aí como eu decidi morar como nômade em São Paulo, não ter um lugar fixo pra morar, daí eu entreguei o apartamento pra imobiliária, que a gente morava, que tava no meu nome, né, pintei, enfim, que era bem colorido na época, resolvi tudo o que precisava resolver, comprei uma mala, vendi boa parte, todas as coisas, na verdade boa parte não, vendi tudo da minha casa, sofá, televisão, minhas 20 plantas que eu tinha em casa, geladeira, armário, cama, vendi tudo, comprei uma mala média, o meu guarda-roupa já era minimalista, já cabia tudo dentro de uma mala, e decidi ir pra São Paulo, e aí lá em São Paulo, eu morei de aplicativo de Airbnb, que é aqueles aplicativos que a gente, aqueles apartamentos que a gente aluga por aplicativo, no meu final de semana de estar com as minhas filhas, eu alugava uma casa na cidade, aonde elas moram, pra ficar com elas nessa casa, então pegava elas, ficava o final de semana com elas nessa casa, entregava elas pro pai, no outro dia embarcava pra São Paulo, ia pra São Paulo, já aconteceu de eu sair, embarcar pra Curitiba, ficar um tempo em Curitiba, mas a cada um final de semana sim, eu tava em São Paulo, final de semana não, eu tava com as minhas filhas, e eu nunca arrumei uma desculpa, dizer, olha, não deu, meu trabalho não, eu tô muito longe, eu tô do outro lado, 10 horas de distância, nunca arrumei uma desculpa, então todos os meus finais de semana, eu estava com as minhas filhas, no meu primeiro ano de férias, a minha primeira, aí ficou assim, o primeiro ano, Natal e Ano Novo com o pai, e aí a segunda parte das férias com a mãe, e aí ele precisou trocar, perguntou se eu poderia ficar o primeiro Natal e Ano Novo com elas, aí eu aluguei uma casa, e a gente ficou a primeira parte das férias juntas, Natal, Ano Novo, aniversário da Kéroli, que é 26 de dezembro, depois do Natal, e aí ele ficou, aí na segunda parte das férias, o Natal ficou com ele, e Ano Novo, e agora elas estão comigo, Natal, Ano Novo, aniversário da Kéroli, vão ficar comigo agora, até dia 15 de janeiro, porque dia 15 de fevereiro começam as aulas, e elas ficam 15 dias com ele, mesmo nesse período que elas estão de férias, eu já transferi, mesmo elas não estando lá com ele, eu já transferi a pensão delas, porque eu sei que tem uma despesa, né, filho tem despesa, é luz, é água, eu sei que elas não estão lá, mas é roupa, é material escolar, eu comprei também alguma coisa de material escolar pra elas, caderno que elas queriam, caneta, enfim, comprei, aí deixei a mochila pra ele comprar a parte da mochila, e a gente se adaptou, no começo elas tiveram um pouco de dificuldade, por quê? Porque na cabeça delas a mãe era chata, porque como elas moravam comigo, e era eu que educava, eu que brincava, eu que botava o horário pra dormir, pra escovar o dente e tudo mais, a mãe era vista como chata, então como elas passavam só o final de semana na casa do pai, o pai era muito legal, né, porque o pai é o que compra salgadinho, o pai é o que brinca, o pai tá com disposição, porque ele teve 12 dias pra se nutrir, pra fazer as coisas dele, pra descansar, pra dormir, pra fazer o que quisesse, então quando elas chegavam lá, uau, o pai é a pessoa mais legal do mundo, né, come o que quer, a hora que quer, e aí quando voltava pra rotina, né, a rotina é a mãe que educa, a mãe era chata, então elas tinham uma visão que morar com o pai ia ser muito legal, por quê? Porque era muito legal o final de semana que o pai tava ali, então quando elas foram morar com o pai, elas viam que o pai também ficava de mau humor, porque ele cria as filhas mesmo, assim, não é aquele dá pra mãe dele, não, a mãe dele ajuda, porque eles moram na mesma cidade, mas ele não mora com a mãe dele, ele não casou, até onde eu sei hoje, né, então ele mora uns três, assim, então ele é um bom pai, ele brinca, ele é um pai, assim, bem disposto, ele leva pra praia, ele arruma cabelo, ele é o pai bem disposto mesmo, assim, então assim, quando elas foram, elas viram que, opa, pera lá, aqui também tem regra, aqui também tem horário, e aí como ela já tava maiorzinha, daí tinha mais exigência de arrumar cama, aí elas começaram a ver que nem todo mundo, tá todo mundo legal e se divertindo, né, que a mãe fica com cólica e às vezes fica mais mal humorada, isso não acontece só com a mãe que tá ali, acontece com o pai também, acontece com a avó, acontece com as outras pessoas também, então elas viveram um contraste, e aí elas começaram a perceber também a vida boa que elas tinham, que elas não davam valor, então assim, elas começaram a ver que, poxa, tinha parquinho no meio da semana, tinha praia, tinha cinema, elas começaram a perceber que elas tinham, de certa forma, porque daí eu já tava um pouco melhor também, financeiramente falando, que a vida delas era muito boa, e aí elas começaram a sentir saudade de quando a gente morava juntas, então cada vez que a gente se encontrava, né, que era o meu final de semana com elas, elas diziam, ai mãe, lembra quando a gente fazia isso, que a gente ficava vendo Harry Potter, ai que saudade do apartamento que a gente morava, nosso apartamento era tão lindo, aí eu falei, olha, vocês também quiseram essa mudança, né, e uma coisa que eu ensino muito para minhas filhas, é que toda escolha tem uma consequência, então eu gosto muito de ensinar minhas filhas a escolher, até hoje eu sou assim, você pode escolher isso e aquilo, para que elas saibam que quando elas escolhem uma coisa, automaticamente elas tem que desescolher outra, porque não dá para servir dois senhores, não dá para você ser solteiro e casado ao mesmo tempo, quando você escolhe casar, você desescolhe automaticamente a vida de solteiro, eu gosto de usar esse exemplo que é fácil, né, e a mesma coisa, às vezes você vai escolher um trabalho, você vai escolher uma faculdade, você tem que desescolher todas as outras, então eu procuro ensinar isso muito para minhas filhas, então quando, antes da gente fazer essa troca de guarda, eu conversei muito com elas, sobre elas entenderem que, claro que a criança não ia entender, tem que entender aonde vivendo, na prática, né, que elas não iam ter mais aquele apartamento, que a gente morava, que não ia ter mais aquela vida, que não ia mais para a escola, que a gente não ia mais se ver todos os dias, enfim, e, ah, tudo bem, tudo bem, porque na criança, no mundo gordo é rosa, tudo dá certo, não tem perrengue nada, né, e aí elas começaram a sentir saudade, então todo fim de semana que a gente estava juntas, elas começavam a ficar na nostalgia do que a gente vivia, e eu falei, olha só, a nossa vida lá atrás não vai mais voltar, não tem como a gente andar para trás, então eu quero agora, que todos os dias vocês comecem a olhar para a vida que vocês estão vivendo hoje, e vocês comecem a ver coisas legais, porque eu sei que é muito legal o que a gente vivia, o contraste, né, faz a gente perceber, só que agora, vocês estão numa vida, que não tem como vocês agora sair dessa escola, não tem como eu reorganizar minha vida toda de novo, o pai de vocês reorganizar a vida dele toda de novo, né, agora a gente vai ter que lidar com as escolhas que a gente fez, então vocês vão listar tudo o que é muito legal, que vocês não tinham antes, que agora vocês têm, e que vocês têm que aprender a ver, vocês não sentiam saudade da avó, agora vocês não vê a avó com mais frequência, então, agora vocês, sabe, e aí elas começaram a trazer, né, fazer esse exercício de parar de olhar para o passado, e começar a olhar para o agora, e perceber o que tinha de bom no agora, né, ah, vocês não sentiam saudade do pai, não reclamavam que queriam estar mais perto do pai, agora vocês têm o pai todos os dias, então comecem a ver o que vocês têm hoje, que é muito legal, tá, para que vocês não fiquem com foco lá atrás no que já passou, e aí elas começaram a fazer esse exercício, e foi essa fase de adaptação, e hoje elas se sentem muito felizes, elas não pretendem voltar, se hoje elas dissessem, mãe, podemos voltar? Nossa, a casa está aberta para elas, obviamente eu teria que reorganizar toda a minha vida para isso, mas, com certeza, a casa está aberta para elas voltar, quando eu propus a guarda compartilhada, eu estava até disposta a mudar de cidade, né, a ir para a cidade dele, para a gente viver essa guarda compartilhada, cada um 15 dias com, com elas, ah, mas, a princípio, deu tudo certo, já fazem dois anos que isso aconteceu, então, é por isso que as minhas filhas não estão comigo sempre, a cada 12 dias ali, eu pego elas, e a gente vai fazer assim, como ele sugeriu, por 7 anos, e daqui a 7 anos a gente vê como elas vão estar, o que elas querem também, e com quem elas querem ficar, e aí a gente ajusta e vê o que faz, então, é por isso, tá, que minhas filhas não moram, mas é por isso também que vocês veem elas muito na minha vida, venham falar muito delas, porque eu sou mãe, eu faço a minha parte enquanto mãe, e ele faz a parte dele de pai, e ninguém fica sobrecarregado, fica justo pra todo mundo, e, e essa, essa iniciativa foi minha, de querer a guarda compartilhada, pra equilibrar as trocas na minha vida, e desde então, as coisas têm fluído com muito mais leveza pra mim, porque eu abri mão do meu posto de guerreira, fortona, fodona, e se a gente quer equilibrar, veja bem, não é sobre ser melhor do que ele, e nem ele melhor do que eu, é sobre andar um ao lado do outro, que é o que eu vivo no meu casamento, né, essa troca era tão desequilibrada, inclusive nas outras relações, eu sempre era a pessoa que eu queria mandar, e alguém pra obedecer, sempre esse desequilíbrio, né, nas relações tem muito isso, eu mando, tu obedece, as coisas só funcionam do jeito de um, então hoje eu sinto isso na minha relação com o meu marido, né, não tem eu mando nele, e nem ele manda em mim, nós somos parceiros, e parceiros caminham um do lado do outro, não tem um melhor, um, né, mais e menos, então assim, é, algumas pessoas perguntam, Dani, você é feminista e tal, gente, eu nem entro nessas pautas, é, eu acho que muitas coisas distorceram, eu não tô aqui pra entrar nessas pautas aí, sociais, e entrar, né, com esses rótulos do, é, de feminista ou não, mas a questão é, a, a minha proposta, é que seja justo, pra todo mundo, porque se eu também preciso produzir dinheiro, pra criar as minhas filhas, é, não tem uma coisa assim, tipo assim, ele produz o financeiro, e eu posso só cuidar delas, ah, não, entende? então não tinha como, então eu só queria que as coisas fossem justas, pra todo mundo, porque é como eu falei, se dentro de uma relação, ou se dentro de uma casa, tem alguém que tá aí, com tempo de sobra, coçando o saco, ou coçando a periquita, alguém tá sobrecarregado nessa história, então eu só não queria mais me sobrecarregar, e eu percebi, que muitas vezes eu me sobrecarreguei, porque eu fui preenchendo todos os espaços vazios, querendo dar conta de tudo, querendo bancar a fortona, a guerreirona, e tudo mais, e eu simplesmente abri mão desse posto, e voltei pro meu lugar, de só ser a mãe das minhas filhas, e aí foi quando eu fui pra São Paulo, que eu falei pra vocês, lá eu comecei a fazer terapia, pra ver essa questão da mãe, que eu já tenho vídeo aqui, onde eu falo, que eu não falo com minha mãe, que eu escolhi não falar, e quando o terapeuta me perguntou, por que você trabalha? E aí eu falei, ah, eu gostaria muito de dar uma casa pra minha mãe, e aí ele falou, você acha que se você der uma casa pra sua mãe, sua mãe vai te amar? E aí perceber, que eu tentava fazer muito pra ser amada, pra ter esse amor que eu não recebi da minha mãe, que eu não recebi do meu pai na infância, e por isso eu aceitava tanto desequilíbrio na minha vida, por pura carência, então por achar também que eu não merecia receber ajuda, por achar que eu não merecia receber amor, então o autoconhecimento, ele mudou completamente a minha vida, a minha forma de ver a vida, o mundo, e também de escolher melhor, e que muitas coisas que eu reclamava, eu aceitava, muitas coisas que eu reclamava, era eu que escolhia, então hoje, as minhas filhas moram com o pai, a gente fez sim uma troca de guarda, fez isso judicialmente, existe um processo que sustenta essa nossa mudança, é pautado pela justiça, eu transfiro o dinheiro pra conta dele, pego minhas filhas a cada 12 dias, um fim de semana sim, um final de semana não, nas férias elas ficam metade das férias de dezembro comigo, em julho também elas passam a metade das férias de julho comigo, e é assim que funcionam as coisas do lado de cá, tá? Eu respeito quem não concorda, pra mim tá tudo bem, isso é o que funciona pra gente, todos estamos felizes, elas inclusive já estão começando a sentir a saudade da casa delas, que é onde elas moram com o pai, e isso é muito legal, me deixa feliz, e eu quero que as minhas filhas estejam bem, eu sempre disse isso, né? Eu quero que as minhas filhas estejam bem, ainda que esse bem delas não seja do meu lado, porque amor é ninho, não é gaiola, eu não sou uma mãe que segura, e que prende, eu quero ver minhas filhas felizes, né? Ai, Dani, tu não fica triste de, ah, quero lhe querer sempre morar com o pai, cara, eu quero que ela possa contar comigo, se a felicidade delas é com o pai, esses dias ela comentou sobre fazer intercâmbio, se a felicidade delas é morar 3 anos fora, fazendo intercâmbio, e elas vão estar felizes, óbvio, vou sentir saudade, são minhas filhas, mas o que eu puder fazer pra apoiá-las enquanto mãe, é isso que eu vou fazer, porque amor pra mim não prende, amor pra mim não segura, amor pra mim é deixar o outro viver, é deixar o outro ser livre pra ser quem ele quiser ser, né? Obviamente, elas não têm idade pra isso, mas eu acho que a gente não faz filho pra gente, a gente faz filho realmente pro mundo, né? Quando uma árvore, e eu olho muito pra criação, pra natureza, eu aprendo muito com a natureza, quando uma árvore tem um fruto, né? Ela cria um fruto, aquele fruto não é pra ficar preso na árvore, aquele fruto, ou ele vira semente pra nutrir outras pessoas, ou esse fruto serve também pra alimentar uma outra pessoa, né? Ou aquela semente vai virar uma árvore pra alimentar outras pessoas, ou aquela maçã, por exemplo, que é o fruto daquela mãe árvore, pra alimentar a outra vida. Então, as minhas filhas, elas não são minhas, as minhas filhas, elas são pro mundo. Eu sei que elas têm muito pra contribuir na vida da avó delas, eu não tenho religião há mais de oito anos, mas a avó delas é testemunha de Jeová, elas vão pro Salão do Reino com o testemunho de Jeová, eu respeito muito as escolhas das minhas filhas, e eu acredito que todas as experiências que elas estão vivendo, vão ser importantes pro crescimento delas, talvez lá na frente elas vão identificar, que querem continuar, ou que não querem continuar, eu não quero que as pessoas façam o que eu acho que é melhor pra elas, né? Então, elas me contam as experiências delas, com relação ao Salão do Reino, as coisas que elas vivem lá no mundo, na realidade delas hoje, quando elas me perguntam o que eu acho, eu dou a minha opinião sincera, sobre o que eu penso, sobre as coisas que elas aprendem, ensino aquilo que é o amor, que é a única religião que eu acredito que deveria existir, mas elas não são minha, eu não tenho posse sobre elas, eu sou canal, pra que elas estivessem aqui vivendo essa experiência terrena, o que tiver ao meu alcance, pra dar apoio pra elas, suporte financeiro, emocional, abraço, o que for preciso, eu estou aqui, mas assim como uma maçã, que serve não pra ficar com a mãe ali, árvore, mas pra nutrir, eu penso que minhas filhas, elas têm muito pra contribuir no mundo, na vida do pai delas, na vida das amiguinhas da escola, minhas filhas não são minhas, eu quero que as minhas filhas sejam felizes, e saibam que elas têm uma mãe pra contar que é ninho, que a hora que elas precisar, que quando elas quiserem, não é que eu vou passar a mão na cabeça delas, não, eu vou educar, eu vou corrigir, como eu corrijo, de igual a tá errada, só que colo, nunca vai faltar, então essa é a mãe que eu escolhi ser, e eu respeito se essa mãe que eu sou, ela cabe na cabeça de algumas pessoas, socialmente falando ou não, mas é só quem eu posso ser hoje, talvez amanhã eu mude de ideia, talvez um dia eu me arrependa da decisão que eu tomei, até o momento eu não me arrependi, eu tô vendo minhas filhas felizes, eu tô vendo minhas filhas bem, a gente tem uma relação ótima de intimidade, a gente passeia, a gente brinca, a gente assiste Harry Potter, a gente vai pra praia, a gente curte piscina, a gente faz um monte de coisas, então a gente vive bem assim, tá? Bom, é isso, se vocês ficaram com alguma dúvida, que não ficou bem detalhado, vocês deixam aqui nos comentários, que daí eu compartilho com vocês, tá? Se inscrevam aqui nesse canal, se faz sentido, se vocês se conectam com a minha forma de ver o mundo, de ser, serão todos muito bem-vindos, desde que isso venha com respeito, os comentários, até os contra, eu acho muito saudável, as pessoas pensarem diferente, e eu acho que é isso, né gente? A gente se vê nos próximos vídeos.